E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar agora uma série de aulas sobre formatação. Como nós já sabemos, na unidade 1 nós estudamos um pouquinho sobre ciência, sobre pesquisa científica, o que nós podemos chamar de conhecimento científico. E lá também nós vimos que toda pesquisa científica precisa ser validada pela comunidade científica. E a forma de validação é via publicação. Então, essa publicação pode ser feita via somente comunicação, como nós vimos no artigo científico, ou ela pode ser feita via obtenção de um título, que aí são tese, dissertação, monografia e assim por diante. Então, nós vimos que esses grupos são divididos conforme só o objetivo do trabalho publicado, trabalho escrito. Entretanto, os dois realizam pesquisas. Os dois grupos de trabalho também são unidos de pesquisa. E o que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Vocês têm que ter em mente que todo trabalho, toda pesquisa científica realizada, ao ser transformada em texto científico, ela precisa refletir primeiro, refletir tudo aquilo que foi realizado na pesquisa. Mas, além disso, ela precisa, esse trabalho científico, essa escrita científica, precisa também atrair a atenção do leitor. Então, duas formas práticas, assim, diretas, para dizer para você, olha, tome cuidado com isso, porque isso pode retirar a atenção do seu leitor ou pode atrair a atenção do leitor. Primeiro, que é o que nós vamos ver a partir de agora, formatação. A formatação parece besteira, porque são coisinhas específicas que você tem que ficar ajustando, tamanho de letra, tamanho de fonte, não sei o que. Porque, ok, mas quando vocês começarem a ler trabalhos científicos, artigos, vocês vão perceber como tem alguns layouts que são mais chatinhos, dificultosos para ler, né? Às vezes, uma tabela sem legenda, você tem que ficar voltando três, quatro, cinco vezes no texto para você entender aquela tabela. Quando uma tabela, na verdade, ela tem que ser entendida somente pela própria tabela, né? Toda informação necessária para você compreender a tabela tem que estar ali na própria tabela, né? Seja na forma de legenda, enfim, mas tem que estar ali. A figura, a mesma coisa, a equação, tudo isso aí, tá? E a segunda é a redação, tá? Então, tanto a gramática, a questão do português, como a forma de escrita. Conjucação, enfim, né? O que você vai escrever, a forma de divisão do parágrafo, a forma de divisão do texto, o roteiro que você vai seguir, né? Você não pode simplesmente ir jogando ideias num texto e achar que aquilo ali é um artigo científico, né? Você tem que fazer com que as pessoas entendam o seu raciocínio. Então, você tem que construir uma ou um, né? Um discurso, né? Então, você tem que introduzir um discurso. E eu, pessoalmente, gosto de introduzir um discurso. Gosto de registrar um discurso escrito, começando de um contexto geral e ir afunilando. Então, todas as sessões dos meus artigos são assim, né? Então, eu começo o contexto geral e vou afunilando até chegar no que eu quero para aquela sessão, aquele capítulo, enfim, do que eu estiver escrevendo. Tá? Então, mas essa é uma segunda parte. Nós vamos tratar na segunda parte dessa unidade. Antes de chegar lá, nós temos que falar sobre referência teórica, aprender a buscar referência teórica. E aí, sim, a gente vai falar de redação científica, ok? O que nós vamos falar a partir de agora, nessas próximas aulas. Nessa aula e nas próximas aulas. Sobre formatação, tá bom? Então, vamos falar sobre formatação. Vamos lá? Deixa eu mudar aqui. Pronto. Veja, como nós falamos na última aula. Eu vou usar como base, principalmente, o apêndice D do nosso projeto pesado. Pedagógico de curso, ok? Então, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, basta entrar lá no Ava, que o apêndice D do PPC vai estar lá. Estar lá. Se você quiser o PPC por qualquer outro motivo, procure no site da UFMT, tá bom? Mas, se você quiser só o apêndice D para saber as formatações. Eu entendo com vocês, quando vocês reclamam que, às vezes, a formatação, assim, no formato slide, né? Apresentar a formatação do trabalho científico no slide, não seja tão... É boa para a aula, mas, muitas vezes, não é muito bom para o dia ali que você estiver executando essa formatação, né? É melhor ter um texto corrido ali no Word, no PDF. Então, por isso que eu deixei as duas formas. Vou dar essa aula para vocês, mas vocês também terão ali o PDF com o apêndice D no Ava, tá bom? É só eu olhar aí embaixo do link daqui da videoaula que vocês vão encontrar o link com o arquivo do PDF, ok? Então, vamos lá. Então, como nós vimos na última aula, além, aliás, nós temos uma estrutura de trabalho. Essa estrutura, ela é definida por elementos pré-textuais, depois elementos textuais e depois elementos pós-textuais. Os elementos textuais, nós vimos que são os principais elementos, né? Então, ali eu vou ter introdução, que é onde eu coloco meu tema, meu problema, né? E outras coisas, né? Hipótese, justificativa. O desenvolvimento é que eu vou destrinchar como eu quis minha pesquisa, né? Então, eu vou colocar ali meu referencial teórico, vou colocar minha metodologia, métodos, ferramentas, dados, objetos, tudo. Vou apresentar meus resultados e vou discutir meus resultados e, por fim, concluir minha atividade, meu texto ali, né? Findando os elementos textuais, eu vou passar para quê? Para os elementos pós-textuais. Referências, apêndices e anexos, tá? Vamos falar um pouquinho agora, brevemente, sobre elementos pré-textuais. Veja bem. O principal aqui é capa e folha de rosto. Esses são os mais simples. Depois nós temos a ficha catalográfica. A ficha catalográfica você vai emitir pelo site da UFMT. Se não me engano, é o site da biblioteca, tá? É simples. Mas os dois são obrigatórios. Depois, opcionais, né? Nós já vimos os opcionais. E aí, o sumário também é obrigatório. Lista de tabela, lista de siglas, de figuras, enfim. Essas listas são obrigatórias. Resumo, abstract e código gel são obrigatórios aqui na economia. Tá bom? O resumo, abstract, merece atenção especial. Já vou falar para vocês qual é essa atenção. Então, primeiro, você tem que ter em mente. Todos os recursos pré-textuais, todos eles, precisam iniciar no anverso da folha. Ah, professor, o que é anverso? Anverso é o contrário de verso. Então, anverso é aquele lado da folha que geralmente você usa. Que lá nós chamamos de anverso. Tá? Então, todo elemento pré-textual tem que estar ali no anverso. A única exceção é a ficha catalográfica que você pode, e geralmente a gente faz isso, colocar no verso da folha. Ok? Então, tome atenção com isso. Então, capa vai estar em uma folha. O resumo vai estar em outra folha. O que mais? O resumo vai estar em outra folha. Lista de siglas, lista de figuras. Cada um em uma folha. Sumário em uma folha. Tá? Cada um com a sua própria página ou com a sua própria folha, como você quiser chamar. Veja que nós temos que construir um resumo de entre 150 e 500 palavras sobre todo o nosso texto. Mais pra frente eu vou ensinar a vocês o passo a passo de como escrever resumo. Mas, por enquanto, salvem isso na cabeça. O resumo é um resumo de fato. Não é pra você escrever um resumo de uma página, duas páginas. No máximo, 500 palavras. Ok? E o resumo, ele vem acompanhado da sua forma em inglês. Então, você vai resumir em português e traduzir para o inglês. Ok? Mesma quantidade de palavras, obviamente. Abaixo do resumo, então você escreveu o resumo. Abaixo do resumo, você tem uma linha ali em que você vai colocar as palavras-chave. O que são palavras-chave? Nada mais, nada menos. São palavras que representam o seu estudo. Então, por exemplo, se você está trabalhando com agronegócio e Mato Grosso no século XX. Então, você vai colocar agronegócio como sendo uma palavra-chave. Mato Grosso como outra palavra-chave. Sua metodologia, suponho que tenha sido análise multivariada. Então, análise multivariada pode ser, sim, também uma palavra-chave. Enfim, todas as palavras que remeterem ao seu assunto, o seu tema, o seu problema, a sua metodologia, você pode colocar aqui. Qual que é a função disso? Veja, você vai informar essa palavra-chave no seu trabalho. Então, quando um bibliotecário, biblioteconomista, quando eles forem adicionar o seu trabalho na biblioteca, seja uma biblioteca virtual ou física, eles vão preencher no sistema o seu nome, nome do livro, resumo e palavra-chave. Então, quando alguém for pesquisar, quiser saber sobre agronegócio, ele vai chegar lá no sitezinho da biblioteca e vai colocar lá, olha, eu quero, né, termo de busca, agronegócio. E aí vai aparecer agronegócio na sua palavra-chave. Isso também serve para o tema. O tema também tem que contar ali as suas principais palavras, tá? Então, você tem que formalizar ali, formatar o tema de uma forma que nós tenhamos uma forma mais simples, né, de encontrar o seu trabalho. Veja, você não quer escrever um trabalho, uma monografia e deixar guardada na sua gaveta. Você quer que alguém leia, dê o feedback, utilize esse possível site, tá bom? Então, a primeira coisa que tem que fazer é facilitar que a pessoa encontre o seu trabalho. Certo, então, resumo tem o abstract e, desculpa, o resumo embaixo do resumo tem a palavra-chave e embaixo do abstract você vai ter os keywords, que são as palavras-chave em inglês, tá bom? E abaixo de tudo isso, você pode colocar aqui, ó, código gel. Você pode não, você deve. É um ordenamento daquilo da economia, tá? O código gel, depois eu vou colocar o site também aí embaixo no Ava, mas se você quiser já parar um pouquinho o vídeo e procurar, né, entre lá no site. Se você não quiser ir mais fácil, vai lá no Google e digita código gel, da forma como eu coloquei, J-E-L. Você vai perceber que esse código gel nada mais é que uma codificação que foi criada para designar todas as áreas e sub-áreas dentro da economia, tá? Então, por exemplo, macroeconomia, você vai ter um código, sei lá, Q1, chutando, tá? Não lembro qual que é de cabeça. Dentro de macroeconomia, você vai ter, sei lá, macroeconomia verde, macroeconomia do crescimento, teoria monetária, enfim. Teoria keynesiana, não lembro os nomes. Mas aí você vai ter Q1.2, Q1.1, Q1.3, entendeu? Você tem essa codificação. Isso também facilita para quando um economista quiser encontrar o seu trabalho. Ele pode procurar também por esse código, tá? E, por fim, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é que a sigla, independente de onde você estiver usando, tá? Aliás, primeiro, se você for colocar no título do seu trabalho uma sigla, tente colocar uma sigla que seja bem conhecida, tá? Então, PIB. Todo mundo sabe o que é PIB, né? Agora, se você colocar VA, que é valor adicionado, poucas pessoas entenderão. O que é esse VA? Pode ser muita coisa, tá? Então, evite colocar sigla no título, mas se for colocar, coloque uma muito bem conhecida, tá ok? No texto. No texto, quando você for usar, nos elementos textuais, né? Quando você for colocar sigla, A primeira vez que você citar a sigla, você tem que, obrigatoriamente, colocar, entre aspas, a forma, a transcrição dela. Então, PIB, entre aspas, produto eterno bruto. Jóia? Aí, depois disso, de feito isso, você pode ir citando só a sigla eternamente. Um ponto interessante, que é bom vocês gravarem, Que o texto, pra ele ficar de fácil leitura, de fluidez interessante, Vocês não precisam sempre manter um padrão, tá? Então, se você vai usar PIB, usa PIB no texto inteiro. Não fica achando formas de chamar o PIB de valor adicionado, Porque são variáveis diferentes, né? Eu consigo encontrar o PIB por meio do valor adicionado. Entretanto, quando eu estou falando de valor adicionado, eu quero me referir à produção, né? Então, aí eu vou ter características específicas dessa produção. Então, se você quer chamar de PIB, chama de PIB no texto inteiro. Se você quer chamar, sei lá, de agronegócio, Define agronegócio nas primeiras partes do seu texto, Depois vai chamando de agronegócio. Não fica chamando de agropecuária. Olha só, agropecuária já é outra coisa. Então, quem vai ler, vai estar achando que agropecuária, Você está falando somente de pecuária e setor agrícola, Quando, na verdade, está querendo falar de agronegócio, como um todo. São coisas diferentes, tá? Tome cuidado com isso. De novo, prefiram formalizar tudo, padronizar tudo. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a formatação geral do trabalho. Primeira coisa, o tamanho da sua polha tem que ser A4. Não mude, isso aí é padrão. Seu Word já vem, inclusive, configurado, de forma de fábrica, padronizada, Com o papel A4. Então, não mude isso, permanece, tá? Margens. Tanto no verso, quanto no verso. Margem superior e a esquerda deve ser de 3 centímetros, E inferior, a direita deve ser de 2 centímetros. Por que a esquerda é maior? Porque, depois que você terminar a sua monografia, Você vai ter que encaderná-la. E esse encadernamento não é aquele espiral somente. O espiral você faz para entregar para a banca. Depois que você está aprovado, bonitinho, vai pegar o seu diploma. Aliás, antes de pegar o diploma, você vai precisar encadernar a sua monografia Com papel, com aquela capa dura. No nosso caso, uma capa dura azul royal. Então, para fazer isso, ele tem uma amarração ali na lateral. Essa amarração ocupa espaço. Então, para evitar ficar ali o texto bem grudadinho com a amarração, Com a colagem, a amarração, enfim, Nós pedimos já um espaçamento maior do lado esquerdo. Tá bom? Fonte. O que eu estou chamando de fonte? A palavra, a formatação da palavra que você está escrevendo. Existe no Word, para quem não manja, né? Existe no Word uma infinidade de formatos de palavras, né? Tem uma palavra mais parecendo que é manual, Tem outras que parecem aquelas máquinas datilográficas antigas, né? Enfim, a fonte que você deve utilizar é a Time New Woman ou Arial. Eu, geralmente, recomendo utilizar a Time New Woman. Geralmente é o que se pede nas revistas, no trabalho científico. Entretanto, não terá erro se você, você não cometerá um erro se você utilizar Arial. Tá bom? E o tamanho? O que eu estou chamando de corpo aqui, na verdade, é o tamanho, né? Quer dizer, eu escolhi o tipo de letra, agora eu quero escolher o tamanho da letra. Tamanho 12. Tá? Em todo o texto. Elementos pré-textuais, pós-textuais e textuais. As únicas exceções. Citações diretas, com mais três linhas. Vocês vão ver que essas citações diretas precisam estar destacadas no texto. Uma das formas de destacar é por meio do tamanho da fonte, né? Então, você vai colocar uma fonte menor. Notas de rodapé. A nota de rodapé, ela tem que estar lá embaixo, assim, bem discreta. 10. Legendas e fontes das ilustrações das tabelas. Dados internacionais de catalogação da publicação e paginação. Todas essas exceções devem estar no tamanho 10. Ok? Espaçamento. Nós temos espaçamento entre linhas e entre parágrafos. Eu vou gravar uma aula ensinando a fazer tudo isso no Word, tá? Por enquanto, saiba apenas que existe isso. Espaçamento entre linhas é o que o nome já está dizendo. Então, você tem a linha superior, a linha inferior e o espaçamento entre elas. Você pode colocar o espaçamento menor, então, deixar as linhas mais aproximadas ou mais distantes. No caso aqui, estão pedindo um e-mail, que é um espaço e-mail. Quer dizer, é um pouquinho mais distante do que o normal. É a exigência da nossa faculdade. E eles não pedem espaçamento entre parágrafos. Então, você vai deixar zerado o espaçamento entre parágrafos, tá bom? Onde isso vai ser mudado? A única parte do texto que não vai ser o e-mail. Citações diretas superiores a três linhas. Lembra que isso aqui tem que estar destacado. Notas de rodapé. Legendas das ilustrações e das tabelas. Natureza, né? Quer dizer, tipo do trabalho, objetivo, nome da instituição, o que é submetido. Ou seja, os elementos pré-textuais, você deve deixar espaçamento simples, tá bom? Inclusive as referências. Aqui, ó. A referência deve estar espaçada entre si por meio de um espaço simples, tá bom? E o alinhamento? Alinhamento. Pensa lá. Abre o seu Word aí. Coloca de lado aí. E você vai ver que tem uma página. Vai aparecer uma página pra você. E essa página, à medida que você for escrevendo, o texto pode estar deslocado pra esquerda. Então, o final da sua frase, o final da sua linha, não vai dar lá no canto. No canto da paginazinha do Word. Se você puxar pra direita, alinhar pra direita, é o contrário, né? É como se você tivesse começado a escrever e a linha fosse andando pro lado esquerdo, mas ela não chega no final do lado esquerdo. E você pode centralizar. Centralizar, ela não vai tocar, a sua linha não vai tocar em nenhuma das bordas, tá? O que nós utilizamos, isso é geral, é alinhamento justificado. Quer dizer, a sua linha, à medida que você for escrevendo, ela vai tocar nas duas bordas. A única exceção é exatamente a linha que inicia um parágrafo, porque aí você tem o espaçamento do parágrafo, né? E esse espaçamento aqui, no padrão da faculdade, é de dois centímetros, tá bom? Dicas aqui que eu aproveito pra dar pra vocês. Só usem itálico. Itálico é aquela... quando você quer deixar a letra mais diferentezinha, vamos dizer assim, você vai lá e marca no Word, seleciona a palavra e marca no Word aquela letrinha I, né? E aí, sua palavra marcada, ela vai ficar deitada, né? Mas a única forma de utilizar, a única possibilidade, a única... que eu indico vocês a usar, o itálico, é para destacar palavras que não são portuguesas. Não são da nossa língua. Então, por exemplo, você quer falar sobre free rider. Você tá falando sobre oportunismo, comportamento oportunista. E, para resumir, você coloca free rider. Free rider é uma palavra americana, né? Então, você vai usar, sim, o itálico aqui. E o negrito? O negrito, ele não deve ser utilizado. Aliás, o único lugar que ele vai ser utilizado é aqui, ó. Título de sessões, ok? O que são títulos de sessões? Sessões são capítulos, tá? Dependendo do trabalho que você tá escrevendo, se for um artigo, geralmente nós chamamos de sessão. Se for uma monografia, geralmente é capítulo, tá bom? Nesse momento aqui, pra essa aula, eu vou me entender como sinônimo, tá bom? Pra facilitar. Então, veja, os títulos de sessões, eles devem estar, sim, em negrito, tá? A fonte é a mesma, o tamanho é o mesmo. Se você tá usando Time New Roman, você vai usar Time New Roman também para o seu título. Eu tô falando isso porque, geralmente, no ensino médio, a gente quer fazer aquelas artes bonitinhas, coisas mais lindinhas, coloridas. Aqui não é o caso, tá? Tudo padrão. E o tamanho também é o mesmo, o tamanho 12, tá? O interessante aqui é o seguinte, quando você for colocar, por exemplo, capítulo introdução. O capítulo introdução é só capítulo 1. Então, você vai colocar 1, espaço, introdução. Capítulo 2, sei lá, vamos dizer que é referencial teórico. Então, 2, espaço, referencial teórico. Você precisa adicionar um número arábico antes do seu título. E esse número é o que vai dar a hierarquia desse capítulo em todo o seu trabalho. 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? E essa codificação é essa hierarquia que vai aparecer no sumário depois, tá? Outra questão interessante. Toda sessão, toda sessão deve iniciar no início da página, tá? Então, assim como, assim como, os elementos pré-textuais sempre começam no início de uma página, então se você terminou a sessão anterior no meio da página, você não pode começar imediatamente a próxima sessão. Você tem que dar ali um espaço até chegar na próxima página e aí sim começar a sua próxima sessão, ok? Isso vale também para novos capítulos ou sessões que você vai começar nos elementos textuais. Então, você tá escrevendo a introdução, tá na segunda página, partiu pra terceira página, na metade da terceira página você terminou ali a introdução e já quer começar o segundo capítulo. Você não pode dar um espaço e colocar lá 2, referencial teórico. Não, não pode. Você tem que passar para a quarta página e no início da quarta página você coloca 2, espaço, referencial teórico e aí começa a sua segunda, o segundo capítulo, tá bom? Em caso o título exceder uma linha, né, vamos supor que você quer um título muito grande lá, isso não é necessário, geralmente faz títulos, nós fazemos títulos curtos, mas se for estritamente necessário, você pode ir lá escrever duas linhas, duas, três linhas, desde que as linhas posteriores à primeira, quer dizer, segunda, terceira, elas começam a partir da primeira palavra do seu título e não lá da numeração, tá bom? Terminou de redigir seu título? Dê um espaço, tá? Um espaço, você vai dar um enter e vai pra linha de baixo, dá mais um enter que é pra ficar o espaçamento de uma linha entre o seu título e o começo do texto desse título, ok? Vamos lá. E subtítulos? Pessoal, mas o que são subtítulos? Bom, você tem o título, por exemplo, capítulo 2, que é referencial teórico. Só que dentro do referencial teórico, você quer diferenciar teoria de base de conhecimento da fronteira, vamos dizer assim, de conhecimento atual. Então você vai colocar 2, referencial teórico, vai redigir ali alguma coisa, aí vai passar pra discutir a base teórica, o embasamento teórico, teoria de base, então você vai colocar 2.1. Você tá dizendo o quê? Que esse ponto 1 é um subtítulo do ponto 2, né? Que 2 é referencial teórico. Então você tem um subtítulo de sessão ou subtítulo de capítulo. Aí você terminou o 2.1, vai começar o 2.2, tá bom? Que seria o seu próximo tema. Terminou isso aí? Terminou em referencial teórico, vai passar pra metodologia, e você passa para 3, metodologia, porque é um novo capítulo. E aí metodologia você pode pôr 3.1, 3.2, conforme for sua necessidade, tá bom? E subtítulos também tem que estar alinhado à esquerda, só que a diferença aqui é que eles não devem estar em negrito, por quê? Essa hierarquia que eu tô falando também deve estar disposta na formatação. Então um capítulo sempre vai estar em negrito, um subtítulo nunca deve estar em negrito, porque ele é um subtítulo, tá bom? Então ele está abaixo de um título. Ah, professor, mas dentro do 2.1 eu tenho 2.1.1, 2.1.2. Não é muito usual, mas você também pode fazer. Se você quiser fazer, você vai ter que criar uma outra estrutura de hierarquia de formatação. Por exemplo, você pode colocar o título em negrito, subtítulo sem negrito, mas sublinhado, aí vai aparecer uma linha como tá aqui, ó, mas sem negrito. E o subtítulo do subtítulo, vamos dizer assim, ele estaria sem sublinhar e sem negritar, tá? Mas, de novo, não usem isso. Tentem ficar ali em capítulo e subcapítulo, tá? Ou sessão e subsessão, enfim, tá bom? A fonte é a mesma, você tá usando o término do woman, permanece o término do woman. Tamanho 12, espaçamento também ali, né? Você tem que dar uma linha de espaço entre o subtítulo e o início do texto. E ele também deve ser precedido por um número, como eu já disse, né? A diferença é que vai ser, por exemplo, 2.1, 2.2, 2.3 e não só o 2, tá? Ok? Então, ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.